A presidência solicita que os deputados façam registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ato da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a discutir e votar pareceres de redação final, receber, discutir e votar proposições da comissão. Se a presidência declara suspensa a reunião por tempo indeterminado.